ZYB 883, TV Tribuna, em sintonia com você. Bom dia pra todo mundo, terça-feira, dia 14 de junho, 10 graus, frio pra caramba aqui em São Paulo, começando assim como ontem, né, Tiago Schor? E a gente começa diferente hoje por causa da paralisação dos ônibus, a gente vai ter a cobertura total aqui, você já viu um pouquinho no Hora 1, mas vamos nos estender neste amanhecer, cobrindo aí a maior cidade do país e essa população enorme que precisa de transporte pra chegar ao seu destino. Hoje, com um dia bem difícil, bem complicado, bem diferente dos demais. Bom dia pra você, Schor? Fala, Rodrigo, bom dia pra você e pra você também que tá acordando com a gente, já sabendo, né, que tem essa greve de ônibus aqui na capital. Então a CT já avisa que o rodízio municipal de veículos tá suspenso hoje na cidade de São Paulo, placas com final 3 e 4 podem circular por aqui, tá liberado o rodízio. E a SP Trans informou que durante a madrugada das 150 linhas de ônibus do chamado Noturno, 46 operaram normalmente. Desde as 4 da manhã, a operação em todas as garagens dos grupos estrutural e de articulação regional foi interrompida. O grupo local de distribuição não foi afetado. A SP Trans disse que manifestantes chegaram a fechar o terminal Grajaú na zona sul da capital, colocando dois ônibus pra impedir o fluxo de veículos entre 4 e 4,50 da manhã. No terminal Campo Limpo, 12 linhas estão sendo estendidas até a Vila Sônia. Então eles parariam no Campo Limpo, mas agora estão indo até a Vila Sônia, pra que os passageiros possam realizar a integração com o metrô por lá. Eu vou falar agora as empresas que estão com a operação paralisada nas garagens. Escuta aí e acompanha com a gente, olha só. Paralisadas então na zona norte, Santa Brígida, Gato Preto e Sambaíba. Na zona leste, Express, Viação Metrópole, Ambiental. Na zona sul, Via Sudeste, Campo Belo, Viação Grajaú, Gatusa, KBPX, Mob Brasil, Viação Metrópole. Na zona oeste, a Transpass. E chegou a informação há pouco que na zona oeste, a Gato Preto, que atua por ali também, também está paralisada. Rodrigo, eu preciso mostrar também, a gente sabe esse problema aqui dos ônibus, mas tem problema também no transporte sobre trilhos. Então, terça-feira começando difícil também pra quem usa as linhas. Um azul e três vermelha do metrô.